Oi! Com a coisada tocando o louco CD Tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Joga no pecado, oi! Arnaldo Gravações O modelo de manjaria do Piauí Diz que tem pizza Bora Zezinho Eu digo assim, ó Olha, chegou sexta-feira Vou pegar meu paredão Te levar novinha pra escutar esse batidão Meu camarão do teu jeito Descendo até o chão Você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a coisada tocando o louco CD Tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Bora! Bora! E o geninado Paredão sem nação Estourou Fernando Pisadinha Isso é que é porrão Bora Cisó Irmã Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti